O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990. A campanha do Outubro Rosa de 2023 tem como objetivo divulgar as informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção e diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Pensando nessas possibilidades e nesses toques essenciais, a nossa equipe conversou com um especialista que aborda mais sobre essa temática. O que vocês estão fazendo, o que as nossas mulheres estão fazendo, a gente vai dividir em fatores modificáveis e não modificáveis. Fatores que eu não posso modificar existem em aquela interação da mulher com o ambiente. Hoje a mulher assume cargo de chefia, a mulher trabalha, a mulher deixou para ter filhos mais tarde. Isso eleva o risco de ter câncer de mama. Primeiro consolidar a carreira, depois ter filhos. Número 2. Todas as mulheres hoje, as famílias, são menores, são menos numerosas. Imagine que talvez a senhora, a sua avó, minha avó, a sua avó tivesse 10 filhos. E a minha tinha mesmo, 10 irmãos. Mas hoje uma mulher tem mais ou menos um, dois filhos. Então, a prole menor aumenta também a chance de desenvolver câncer de mama. Aleitamento materno, amamentar, é cada vez menos comum. As fórmulas industriais estão aí, substituem já a criança com um mês de idade, dois meses de idade, quando a amamentação é para dois anos. E a gente vê muito pouca gente amamentando. Isso aumenta o risco. Tudo que eu falei aumenta risco. Não há uma causa específica para o câncer de mama. Os fatores podem ter uma diversidade relacionada aos desenvolvimentos da doença entre mulheres, como o envelhecimento. Determinantes da vida produtiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividades físicas insuficientes e exposição à radiação ionizante. Em Marabá, ações já são feitas para atingir a população. A gente dedicou o horário noturno para fazer esse atendimento dessas mulheres referente ao outubro rosa, a coleta do PCCU e o atendimento dessas mulheres também. A gente nessa data, na semana passada, na quarta-feira, a gente teve aqui atendimento clínico com uma médica, a gente teve acompanhamento com nutricionistas, a gente teve a coleta do PCCU e outras atividades também, teste rápido, para que fosse feito e dedicado àquelas mulheres do período que trabalham durante o dia. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes não podem vir até o UBS durante o dia devido a estar trabalhando. Então a gente dedicou essa data para ser feita à noite, para a gente se preocupar um pouco mais com essas mulheres, porque o cuidado também se deve a essas trabalhadoras. A gente sabe que hoje em dia a mulher deixou de ser só a dona de casa, ela chegou a assumir também o papel fora de casa, onde desempenha trabalho e funções fora do lar. Para o Brasil foram estimados 73,610 casos novos de câncer de mama em 2023, um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mulheres. Pensando nesses índices elevados, aqui em Marabé existe grupos de apoio, como é o caso do Instituto Esperança e Vida. Nós temos muitas histórias de superações, viu? Bastante mesmo. Temos muitas percas também, né? Mas a gente vê que a superação é maior. E as pessoas que passam por aqui sempre vêm nos procurar, chegam preocupadas, que foi diagnosticada, fica aquela preocupação, achando que o câncer é a sentença de morte. E quando chega a gente acalma, fala na importância, que a gente já passou por isso, que o câncer tem cura, que o câncer tem tratamento. E daí a gente consegue, assim, aliviar um pouco o sofrimento de quem recebeu o diagnóstico. Minha família, ninguém teve câncer, eu fui a primeira. Então, assim, a gente realmente pensa isso, né? Ninguém na família teve, então eu estou tranquila. Mas que não. Que se amem mulheres, que se cuidam, que se previne, que se faz o autoexame todos os meses, todos os anos, procuram fazer o seu check-up, faz sua mamografia, sua ultrassom, procure o ginecologista, o mastologista e se cuida. Como se amar é necessário, o doutor Luiz Eduardo Erneck não hesitou em dar dicas valiosas. O que melhora, o que a mulher deve fazer para ficar um pouco longe dessa condição de desenvolver câncer de mama? Exercício físico regular, fim de semana só não vale. Aquele beat tênis do sábado não conta pra gente. exercício regular, alimentação equilibrada, evitar embutidos, evitar gorduras saturadas, evitar iogurtes, esse tipo de alimentação que é ruim. Além disso, sono. Sono é muito importante, pouca gente fala de sono. Mas doutor, para os que deixam tudo para depois, o que dizer? É necessário fazer a consulta ao médico. O brasileiro gosta pouco de ir ao médico quando está sadio. Ele só vai ao médico quando já está doente. Eu quero recebê-la só para um controle, e não para tratar o câncer de mama. E uma mensagem final é que amor sempre cura. Falei até agora com as mulheres, quero falar com os maridos. Por que não acompanhar a sua mulher no exame? Por que não incentivá-la a fazer o exame? Isso pode mudar a vida dela e vai mudar a sua, por não sentir falta dela por causa de uma doença tão difícil de curar.